O Corpo de Glof é um patrimônio da nossa cidade, está incluído o patrimônio já do projeto original de Lúcio Costa e faz parte do patrimônio cultural da humanidade hoje, faz parte da área tombada. Portanto, hoje a regularização, a estabilidade jurídica, a garantia que essa área não será alvo de nenhum tipo de especulação, isso só vai fazer com que cresça a prática do Gof, popularize mais os programas sociais aqui com o Gof, que já são feitos, serão ampliados, mas ainda dão oportunidade a nossa criançada, a nossa juventude, formar os talentos e é também uma praça, uma arena para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Reafirma nossa qualidade de vida e ao mesmo tempo possibilita a ampliação da prática do esporte, que hoje é um esporte olímpico e que é muito importante para a nossa cidade.